Fala galera, sou o Breno Mariano e cara, olha isso, estamos em viagem, cara Essas são as últimas coisas que a gente vai levar, isso aqui é o monitor de computador da Natália Ela tá levando ali algum negócio com roupas de cama E vocês não tem noção de tantas coisas que já tá no carro, mano Vim aqui só pra ver se tá tudo certo, vambora, check-up final Claro que vai vir uma pessoa aqui em casa todos os dias, tá gente? Vai ficar vindo gente aqui em casa todos os dias, toda hora Pra certificar de se tá tudo certo, pra fazer o que tem que fazer aqui em casa Porque todo dia precisa de cuidados, né? Então vai continuar a grande gente aqui em casa, mas vambora Olha na névoa, a gente vai entrar nela, né meu bem? Gente do céu, olha essa névoa que apareceu do nada Olha só galera, a gente vai entrar nela aqui Rapaziada, eu voltei do nada assim no vídeo porque já estamos na estrada, tá? Eu tava lá em casa arrumando as coisas, já dormi, já acordei, já botamos o pé na estrada Olha quem tá aqui atrás Livinha, dormindo, gente, já tá de segurança Tá meio ruim de gravar agora, daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta, porque a viagem vai ser bem longa, pra falar a verdade Galera, olha a estrada que estamos passando Tipo assim, na verdade não era o que a gente tá passando A estrada que a gente estaria passando seria ali embaixo Só que eles tiveram que fazer uma obra emergencial que tá escrito Tipo, parece que caiu, tá ligado? A rua, ela abriu pra baixo Ou seja, os carros que estavam em cima afundaram Meu Deus do céu, olha isso Olha onde que tá todo mundo tendo que passar Caraca, não dá pra filmar lá embaixo onde caiu O carro vai ficar limpinho Parece que a gente tá indo pra roça Chegando na roça, meu Deus do céu Não é não, a gente só tá saindo do estado mesmo De Minas Gerais Não é assim, tá gente? Pode ir pra Minas Gerais Minas Gerais é ó, top Quem te conhece, não te esquece? Jamais Sim O problema é que tá tendo uma obra emergencial Olha ali o poste, amor, caiu mesmo Caraca Olha o poste caído, tá vendo? Tá dando, aqui ó galera, é esse poste aqui Caraca Meu Deus do céu, eu queria filmar Ai, peraí, tem muito buraco aqui Ó, buraco, pó, tudo, tudo tem aqui Tudo Olha isso, como tá as ruas ali E não dá pra ver direito aonde caiu Mas é mais pra baixo Aí a gente tá... Agora vai começar a retomar aqui o asfalto Graças a Deus Asfalto é uma coisa de Deus Deus criou o asfalto Ele pôs na cabeça do cidadão pra criar o asfalto Voltamos pra estrada E é isso que importa Certo, amor? Lívia, tá tudo bem aí? Tudo ok? Ela tá cansada, né fia? A gente vai parar agora Inclusive... Ela tá doida pra parar pra gente comer A gente vai parar, só que tem que chegar num lugar O lugar vai chegar... Ah, falta um quilômetro e meio, amor Ah, tá pertinho Eu acho que é necessidadezinho A Natália tá tirando a Lívia dali, ó Porque chegamos no local de comer Na nossa primeira parada, mano Nossa, graças a Deus Como é bom descer Esticar as pernas É, véi É muito bom descer, véi Esticar o corpo Como tá aí, meu bem? Desceu a Lívia? Lívia, o que você quer comer? Não chegar ainda Mas você quer comer agora ou você quer esperar? Comer agora Tá, já que ela quer comer agora Então vamos comer agora Várias coisas aqui E depois Pé na estrada de novo Rumo A nosso A nosso destino final, né? Olha esse lugar que a gente tá, mano Tá caindo água das pedras Véi Que lugar Amor, será que vai cair uma cachoeira? Olha isso Caraca É uma cachoeira que foi só falar Foi literalmente Caraca Olha o tamanho das pedras Não dá pra ver direito Deve estar muito vento Sério Vamos sair logo daqui Sabe por quê? Tô com medo de cair um blocão dessas pedras Vamos sair debaixo dessas pedras logo Que eu acho que vai ser melhor, entendeu? Nem fala essas coisas Porque, gente Foi só o Brenner falar da cachoeira Uma cachoeira É só falar Apareceu a cachoeira E você já Você viu ali pra trás? Eu esqueci de gravar Mas você viu uma pedra ali No canto da rua? Sim Gente Uma pedra do tamanho de um carro Vocês não tem noção Tava ali no canto da rua Ou seja Caiu de uma dessas montanhas assim Melhor a gente nem ficar passando por baixo não Porque você já viu, né? Rapaziada Seguinte Acabamos de parar aqui o carro de novo Que duas coisas aconteceram Uma Que o carro tá fazendo um barulho meio estranho Eu parei pra dar uma olhadinha E outra É que a Lívia tá passando mal, velho Ela tá queixando de passar mal A Natália tá até cuidando dela, ó Ela acabou de omitar ali no cantinho Daquele matinho ali, ó Tadinha É viagem, né, mano? Eu lembro quando eu era criança também E eu passava mal Mas, mano Agora é a vez dela Você já tá melhor que a gente dê uma paradinha? Tá ficando melhor? Sim Tá ansiosa pra ir na praia logo? Sim Falta quanto tempo? Eu não sei quanto tempo Ela tá doida pra chegar, mano Vocês não tem noção Mas quem não tá, né, velho? Tipo, a gente já tá andando De carro Já deve ter umas sete horas Oito horas, tá ligado? Tem muito tempo que a gente já tá dentro do carro A gente já viu muita coisa Algumas coisas eu nem gravei pra vocês Mas a gente já viu coisa pra caramba E, mano, não chega A gente vai ficar aqui um pouco, velho Tipo, fora do carro Esperando Por quê? Porque a Lívia tá passando mal, né? Então, tipo Vamos ter que esperar O carro, inclusive Tá fazendo um barulho estranho Eu não sei que barulho que é esse Que ele tá fazendo Eu já Eu abri já o capu Já olhei Não consegui enxergar E você, meu bem? Agora é esperar Se o seu pai vai conseguir achar um mecânico, né? Pra ver se, tipo, tem algum problema Pra gente seguir viagem Porque, juro Tudo deixou pra acontecer no final, né? No finalzinho da viagem Pois é O que tá acontecendo? Olívia O que você mais quer fazer na praia? Nada Fazer cartelos de areia Ah, eu também Quem mais? Eu não sei Só isso Ela pensando Tipo, não tem mais alguma coisa pra fazer na praia Gente, é porque Pra quem não sabe A Lívia É praticamente a primeira vez Que ela tá indo na praia, tá ligado? Porque a última vez que ela foi na praia Ela tinha, tipo, sei lá Uns Um ano de idade? Eu acho que até menos Tipo, não tem Ela nem lembra de praia É Ela nem lembra Ela era neném mesmo Tipo, ela foi neném de colo, sabe? Tanto que a gente tinha que carregar ela na praia e tal Então, tipo, ela nem lembra como que é praia Ela vai à praia pela primeira vez hoje E eu tô curioso Agora, amor Eu tô pensando o seguinte Será que a gente já tá em outro estado? Ou a gente ainda não saiu do nosso estado? Com certeza A gente já saiu Olha aí Você tá com o celular aí? Olha no mapa aí Se a gente já saiu do nosso estado Ou se a gente ainda tá no estado Vou olhar Gente, não sei se vai dar pra vocês verem Mas a gente já saiu aqui, ó Belo Horizonte é onde eu moro E, mano, pelo visto A gente já saiu do meu estado É, meu bem Já estamos em outro estado Você tem noção disso? Noção A gente andou, viu? Agora, sabe qual é o problema? A volta Eu sei que a gente nem chegou Mas eu já tô pensando Pra voltar isso tudo aí Dá um grande Exatamente Agora, sabe o que eu tô pensando mais? Que eu tô ansioso Pra ver a reação da Lívia Quando a gente chegar na praia E ela ver aquele oceano Um grande Quando eu era pequeno Quando eu vi o oceano pela primeira vez Eu fiquei louco Eu não acreditei no que eu tava vendo Aquele tanto de água Dá uma emoção, né? Uma vontade de só sair do carro E sair andando Você tá curiosa pra ver a reação dela? Eu tô curiosa? Lívia A gente vai andar de barco A gente vai nadar com os golfinhos É Golfinho Quando tá no fundo Os golfinhos nos pegam E nos larga no chão É o que que ela falou? Eu não entendi nada Quando tá no fundo O golfinho pega a gente? E nos larga no chão Ah A gente vai continuar a nossa viagem E é o seguinte, rapaziada A reação da Lívia Vendo a praia pela primeira vez Eu vou deixar Pro próximo vídeo, tá? Eu quero fazer um vídeo Só dela chegando na praia E vendo aquele marzão Aquela areia, sabe? Brincando na areia Fazendo tudo isso pela primeira vez Porque tipo assim, mano É uma sensação Que acho que pra criança Quando chega pela primeira vez na praia É uma sensação única, tá ligado? E eu quero ver Qual vai ser a reação da Lívia Quando, né? Passar por isso Pela primeira vez na vida Se vocês quiserem Que eu traga a primeira vez da Lívia Chegando na praia Vendo uma praia pela primeira vez Deixa muito like Deixa muito like Se tiver muito like Eu posto pra vocês, tá? Vamos continuar a nossa viagem aqui Meu pai foi lá Ver se tem um técnico Um mecânico pra arrumar o carro ali Porque o carro, né? Tá dando uns barulhos estranhos E tudo mais Se não achar A gente dá um jeito Ou liga pra um guincho Enfim E aí eu gravo pra vocês Mas eu acho que vai dar tudo certo Assim porque o carro ainda tá andando Ele só tá fazendo barulho, tá ligado? Não esquece de deixar o like no vídeo E de se inscrever no canal Pra você não perder o próximo vídeo Com a Lívia chegando na praia pela primeira vez Fechou? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau